Continue a amar Sem olhar a quem Não combata o mal com o mal Mas o mal com o bem Continue amando Vida e socorrendo Nunca deixe morrer em você Esse sentimento O amor tudo pode Tudo sofre, tudo suporta O passado é presente Meu futuro é o que importa Quando alguém bate tua porta Estende a tua mão O mundo dá voltas E as atitudes do coração Precisam ser sinceras Refletindo em nossas almas Uma pureza internada Calma Olhe com outros olhos Antes de tudo acabar Com compaixão íntima Decidindo sempre amar O seu próximo, sua família Seus amigos e adeus Sem o criador é tudo Julieta sem Romeu Entendeu? Espero que ainda Haja tempo De mudar o curso da história Olhando pra dentro de si mesmo E ver que não Está tudo bem Crianças abandonadas Maltratadas, violentadas O vício que tira os filhos dos braços O vício das mães Mães que sofrem violência doméstica Cães que se utilizam do poder Contra todos os fracos Oprime a baixa renda Os pais desempregados Pessoas que precisam de cuidado Até mesmo de você Nem que seja por elas Você pode interceder Uma oração injusto Pode muito em seus efeitos Então aprenda a amar a todos Como a si mesmo Continue amando Sem olhar a quem Não combata o mal com o mal Mas o mal com o bem Continue amando Vida socorrendo Nunca deixe morrer em você Esse sentimento Continue amando Sem olhar a quem Não combata o mal com o mal Mas o mal com o bem Sentimento puro Que rompa as fronteiras Cores, raças, crenças Derrubando diferenças É só se deixar amar Não deixe o amor esfriar Com sua alma O amor verdadeiro É o que se sacrifica Pela vida O amor verdadeiro É o que se sacrifica Pela vida 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 Pela vida